O Zé Tchabal, nosso querido, por favor, salva de palmas aqui para o amigo. De Tom Jobim e Vinícius Moraes, o sucesso de 1959, Boa Sanova, se todos fossem iguais a conhecer. A sua vida é uma linda canção de amor, abre os seus braços e cante a última esperança, com a esperança divina de amar e vai crescer. A sua vida é uma linda canção de amor, abre os seus braços e cante a última esperança, com a esperança divina de amar e vai crescer. Com a esperança divina de amor, abre os seus braços e cante a última esperança. A sua vida que eu posso pedir, a beleza amada, Eu não estou com a dor, eu não estou com a luz, Eu não estou com a luz, eu não estou com a luz, Mas, meu bem, existiria verdade, verdade, se todos fossem muito iguais a você. Se todos fossem igual a você, igual a você, igual a você.